Vamos para um bate-bola agora na reta final do programa, perguntas rápidas para respostas rápidas. Ronaldo no Cruzeiro. O Ronaldo está demonstrando ser um grande gestor, foi um grande ídolo do futebol brasileiro e que ele faça o melhor lá e nós vamos fazer o melhor do lado de cá. Ronaldinho, Reinaldo ou Hulk, qual é o maior ídolo do Galo? Pergunta muito difícil de responder, mas eu tenho que ser muito sincero. Para mim, o rei é o rei, ele jogou tantos anos no Atlético e com quase 300 gols, não é fácil chegar a essa marca dele. Você é um pouquinho mais novo do que o Sérgio, você concorda com ele ou aponta algum da nova geração? Eu vi o Reinaldo jogar, mas por pouco tempo, mas eu sou fã do Hulk. Melhor arena do Brasil? Galo. Bruno? Arena MRV. Qual a maior vitória da história do Atlético? Tem dois títulos aí muito importantes, né, recentemente, que é a Copa Libertadores e o Brasileirão. Qual foi o duelo mais marcante contra o arqui-rival? Qual que é o jogo contra o Cruzeiro que mais marcou para o Galo? O jogo na final da Copa do Brasil, 2014, nós demos um baile, foi muito bacana. Presidente, uma pergunta que eu quero fazer para todos os dirigentes que vão passar por aqui, todos os homens e mulheres, né, porque começamos com a Lene, inclusive é bom destacar, que fazem o futebol. O futebol brasileiro vai dar certo? Vai, principalmente se os clubes se unirem e fizeram a Liga. E para terminar bem leve, o Galo é ou não é campeão brasileiro de 37? O Galo foi reconhecido campeão brasileiro de 37, né, merecidamente. Então é o primeiro campeão do Brasil. O Galo tinha que era o primeiro campeão de 71, agora passa a ser o primeiro campeão com 37? Passa a ser o de 37.